Vai construir, reformar? Passa no Castelinho Materiais de Construção, bom de preço e vende mais barato. Materiais elétricos, hidráulicos, tubos, conexões, tintas, argamassas, bomba d'água, caixa d'água, zelador para madeira, carrinho de mão, silicone, PVC, perfil e muito mais. Aceitando cartões e parcelando, hein? Avenida Equatorial 1874, Pedrinhas. É, Castelinho Materiais de Construção, bom de comprar.